Aqui está para você do Reveillon Cláudio, ó, toma um pouquinho de arroz, ó, batata com friça, feijão trofeira, ó, molhadinho do jeito que eu gosto, aqui ó, acho que é as canhas, ó, assim é, jabonoba de carne, ó, acho que é lobo, assim é bolado, aqui Aqui é um milho de carne aqui, deixa eu ver o que é Vou pegar um milho de carne aqui Aqui é o frango frito Aqui é o romero, os mamigones E aqui tem medalhão Camarão Deixa eu ver o que é que é Acho que é peixe Aqui é as chicas do Café da Borghó Depois a gente coloca Um pouco de chicas de doce Aqui tem salada O que é O gás Acho que é perfeito O café O café O café O café O café O café E aqui é bacalhau, eu acho, não sei, peixe, salário de 10, sério, acho que é bolinho de bacalhau. Gente, a coxinha tá muito deliciosa, quentinha. Tá tendo dois Réveillon, o outro é, esse que é US$ 35,00, esse que tá ótimo. Tô chegando mais com medo da hora, eu chego, esquece. Tô chegando mais com medo da hora, eu acho, não sei, peixe, salário de 10, sério, acho que é bolinho de bacalhau. Tô chegando mais com o Sepílio, Lúnias e Vinagreste. Réveillon, limão. Delícia, viu? Vamos ver, tá perdendo. Não pode chegar a coisa O Gigi já começou a tocar O Gigi e a banda devalem O Gigi e a banda devalem Jorge, o que você está achando do Réveillon? Fala aí pra mim Você viu as comidas deliciosas? Quem não veio perdeu, não é? E o Gigi está ali, todo chique, não é? Olha o chapéu do rato O amigo está tomando vinho, não é? O amigo está tomando vinho Agora eu vou tomar um Com o Black Lady Quer tomar uísque? Vamos, vamos tomar uísque Ah, está vendo? É, assim Black Label, né? Depois nós vamos entrar nesse trem aqui pra rebater Toma Coca-Cola Tem água também, de luso Para o cabelo, você vai tomar uma água O cabelo, nós estamos na mesa 13 Será que vai chegar mais gente, hein? Ele não vem, está perdendo Maravilhoso Fica com o rei O final É isso, gente Ele começou a cantar ainda Mas está com música ali E que eu também vou te amar pensando nela Daqui a pouco vai ter um show, viu? Vocês acham que ele aqui está cantando aí? Maravilhoso Olha, que bonito, olha Olha O sapatinho O sapatinho eu comprei quando era da Marques Sabe que era da Marques? Olha Estou com a meia grossa que tiver Agora vocês tentaram de lavar cabelo Olha a decoração Uma decoração Outra hora ele traz coisa nova Eu nem sei, viu, gente? Olha a mesada Era no outro salão Aqui lá o vídeo, o cantor Aquele lá que está de Da mata preta E esse é branco Maravilhoso, né, gente? Gente, vem pra cá Dá tempo ainda, tá? Ó, tudo é comida, ó E você serve como que você quiser Pega o que você quiser Tá? Tem essa de ficar Gastando outro lugar que eu vou servir Você escolhe um prato Aí depois você não gosta Que você põe o tanto que você quiser Você quer comer grão de pico? Bom Você quer começar lá de mané? Você é bom Pode ser mulher Só assim O pessoal montou aqui no bolinho de bacalhau E na coxinha Tá bom mesmo? O seu gatinho é maravilhoso Comida brasileira e comida portuguesa E o molho, ó O chefe trouxe minha mesmo Bom Já comeu com macarrão O que você quiser Aqui deve ser muçarela de búfala Olha o chefe Gente, muito caprichista Muito lindo Muito capricho Nessa peça aqui no Reveillon tapa Música Vai Também Música 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 Tô no mesa 13 Gente Só que diz como me é Toda pessoa Os amigos deram pra trás Música Só pensa naquilo, só naquilo pensa, parece doença, não pode viver macho Essa mulher tem ovo no baixo, ovo no baixo Coloca o copo na loja de um dó Só pensa naquilo, só naquilo pensa, parece doença, não pode viver macho Acho que ele ganhou de ter tudo, só poder ficar pescando A qualquer medida, a paixão tem de drama Ela veio por cima do colchão Parece ligada, tem alta tensão E ligada, tem que virar de roxo Porque sou doxo, não dá roda, não Essa mulher tem ovo no baixo, ovo no baixo O cabelo tá bagunçado, né? O Jorge mandou, lavou o cabelo, depois deu o tempo de escondar, tem que passar a prancha, vai ter assim Ó, tô sem batom Ele ficou me exucrinando, tava fazendo uma arrumada, depois arrumou de repente Aí ó, o que ele deixou, pô, nem brinco, eu fiz esse brinco aqui, nem eu pô, isso Não tava nem achando meu anel, que eu comprei meu, pô, já me rever É um dourado, né? Porque ele disse que a dor vai ser a... É a cor, vai ser o do sol Ó, o cabelo bagunçado, ó Vou ficar esse cabelo Desperdou Gente, se você gostou desse vídeo, pux compartilhar com seus amigos Se você gostou desse vídeo, pux compartilhar com seus amigos Se você gostou desse vídeo, pux compartilhar com seus amigos Se você gostou desse vídeo, pux compartilhar com seus amigos